Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, estou chegando aqui na praia de Antunes aqui no município de Maragogi, litoral norte do estado de Alagoas, esse paraíso maravilhoso e no vídeo de hoje, eu estou vindo da praia de Barra Grande, deixa eu girar aqui a praia de Barra Grande, que é essa aqui na frente vim ali de Barra Grande e vou acessar aqui a praia de Antunes, porque aqui em frente a Antunes eu consigo acessar as piscinas naturais e sem precisar de embarcação então ali na frente tem um banco de areia, eu vou pegar esse banco de areia mostrar essa piscina natural maravilhosa o dia hoje não está muito bonito, está bem nublado como vocês estão vendo mas aqui estamos nós, vamos registrar essas imagens aí já deixando claro que você aí que não conhece tábua de maré não se arrisca a entrar lá do jeito que eu estou fazendo o bacana é você ir fazendo passeio de barco, de lancha você alugar um caiaque, você alugar uma bicicleta aquática mas para ir a pé só presta aí acompanhado então vamos ver seguindo por aqui uma passada ali nos coqueiros de Antunes, que ficam bem aqui na frente aproveitar que está bem tranquilo agora são quase 10 horas da manhã, o pico mais baixo da maré hoje vai ser 0.1 às 10 e 24 segundo a tábua de maré então vamos aproveitar esse horário da maré mais baixo aí para acessar as piscinas naturais a pé deixando claro que eu só acho seguro ir a pé para lá quando a maré é 0.00 ou 0.1, ontem foi 0.1, hoje também 0.1, hoje quarta-feira amanhã quinta-feira também é 0.1, o horário varia de um dia para o outro se você quer aproveitar aí bem, essas marés bem baixas assim dá uma olhada na tábua de maré antes de viajar para cá então deixa eu dar uma pausa aqui vou mostrar um pouco dos coqueiros ali na frente e os famosos coqueiros de Antunes, eles ficam aqui em frente ao Brisa Maragogi Resort o pessoal coloca um balanço aí para tirar fotos, se você quiser as fotos no balanço então pessoal, esse é o resort aqui de Antunes antes do resort não tinha essa cerca aqui mas eles fizeram a cerca justamente para recuperar a área de restinga mas aqui deixaram a parte dos coqueiros para o pessoal tirar fotos as fotos clássicas aqui da praia de Antunes as mais famosas são a partir desses coqueiros tem esse aqui, tem o outro ali então o pessoal gosta de tirar as fotos aqui com o azul maravilhoso do mar ali atrás e vamos seguir aí fica no vídeo para vocês verem as piscinas naturais daqui a pouco a gente vai estar lá nem sinal aí que o tempo vai melhorar mas vamos seguir aí aqui na frente, logo depois da pousada Antonina logo aí na frente é o acesso que eu vou pegar para chegar nessa piscina natural que é um lugar bem reservado na maioria das vezes que eu vou só tem eu ou as pessoas que vão comigo algumas pessoas aqui vão até lá então é bem bacana a piscina aí toda rodeada de arrecifes ou seja, embarcações não tem acesso como é nesse nível aqui vamos acessar aqui bem na frente já o o banco de areia vocês já conseguem ver aí na frente vocês veem esses barcos de madeira aí também você consegue chegar lá na última vez que eu perguntei custava R$70 mas como está na baixa temporada pode ser que o pessoal faça uma promoção bacana aí então você vai num barquinho desse até lá dentro então eu vou a pé porque aí eu já economizo grana então é um pouquinho cansativo para quem anda rápido é uns 25 minutos daqui até lá dentro mas para quem anda devagar uns 40 minutos se você andar mais rápido ainda pode ser que em 20 minutos você consiga chegar lá dentro cerca aí de um quilômetro daqui até lá deixa eu girar para cá ali fica a estrutura de Praia de Antunes mostrar logo aqui então vocês vão vendo aí bem tranquilo baixa temporada então bem tranquilo alguns dias aqui está mais movimentado geralmente o horário do almoço aí movimenta mais um pouquinho mas bem tranquilo aqui a Praia de Antunes pousada da Antunina aí na frente onde tem esses guarda-sol que eu vou acessar para chegar nas piscinas naturais então só faço isso porque eu conheço o horário da tábua de maré já fui várias vezes lá para dentro então para mim é tranquilo mas para quem não conhece é um perigo danado porque se a maré enche a pessoa não consegue voltar e acaba acontecendo uma tragédia então deixa eu girar para cá novamente dar o zoom aqui aquela pontinha lá pessoal já é a praia do Xarel então são praias que ficam coladas aí uma com a outra Barra Grande, Antunes e Xarel logo depois já é ponta de mangue você consegue fazer tudo isso a pé em poucos minutos você consegue fazer todo esse trecho aí conhecendo as quatro praias então vejam aí que banco de areia maravilhoso e aqui vamos entrar de mar adentro sensacional e o sol está fazendo uma falta aqui se estivesse com sol estaria bem mais bonito então dá uma clareada vez ou outra aí meio as nuvens mas está bem o dia assim bem escuro né digamos assim somente aí na lente do celular aí vez ou outra como eu falei o sol dá uma clareada mais meio as nuvens fecha o sol novo seria legal se quando chegar nas pichinhas naturais o tempo melhorasse aí para a gente pegar umas imagens bacanas mas vejam só então aqui vocês veem a realidade aqui não tem maquiagem aqui não tem firula que eu mostro para vocês de inverno a verão e de fato que falam sobre Maragogi Maragogi é realmente um paraíso é um lugar encantador vocês vão vendo aí mesmo com o dia nublado mas vê só que paisagem espetacular é incrível pessoal isso aqui é incrível como eu falei para vocês pessoal então nem todo trecho aqui é com a a terra descoberta com a areia descoberta alguns trechos a maior parte vai pela água por isso se torna um pouco cansativo e o legal é você aí contratar os serviços do bar mas quem quer se aventurar você pode aí contratar um guia se quiser também eu posso levar você até lá deixa eu dar um zoom aqui o rapaz está saindo agora com o barco ali olha lá e é um jeito bem fácil de chegar até as piscinas naturais aqui em frente a praia de Antunes e a outra opção também é a lancha olha lá o cenário é arrebatador sensacional embora as águas por aqui pessoal não estejam com aquela cor igual é no verão mas mesmo assim é uma água cristalina vocês vão vendo aí nas imagens uma água bem cristalina temperatura da água aqui é uma água que é bem morninha sensacional se você vem aí no verão é que a água é quente mesmo principalmente quando fica no horário da maré baixa assim que fica bem rasinho é uma água quente que parece que está fervendo é muito legal então vou fazer um 360 aqui pra vocês verem pra todos os lados pra frente praia de Xarel praia de Peroba Dourado Ponta de Mãe dá pra ver até São José da Coroa Grande daqui incrível então já andamos um pouco aí de mar adentro olha a praia de Antunes lá e vamos lá olha só pessoal esse banco de areia que bonito hein então é daí que vocês veem aquelas fotos incríveis do Instagram você vai procurar um ângulo bacana na verdade pra onde você mirar a câmera aqui você consegue um ângulo bacana olha só olha o espelho d'água isso é incrível pessoal é por isso que é bacana você olhar a tábua de maré antes de viajar pra cá se você não puder viajar na maré numa semana não tem uma maré bem baixinha assim você vai aproveitar a maré guji só que meio que vai ficar faltando nessas cenas que são surreais e vamos seguindo aí com o nosso vídeo a água aqui pessoal tá na altura do tornozelo tá fácil de andar bem rasinho é quando vai chegando lá próximo mais dos arrecifes ela aprofunda mais um pouco mas nada de grandes profundidades não água na altura do joelho agora o céu deu uma melhorada aproveitando aí pra registrar essas cenas pra vocês eu gosto de filmar assim pessoal sem dar cortes grandes assim de um trecho pro outro pra vocês terem noção de como é o que é que eu tô fazendo aqui porque se eu filmo um pouquinho da praia já dou um corte e já mostro lá a piscina natural vocês não entendem o que foi que eu fiz aqui como é essa caminhada então aqui bem mais raso se fosse 00 pessoal isso aqui tava descoberto a maré 00 é 10 centímetros abaixo dessa aqui e estaria descoberto maré 00 próximo mês então aguardando aí ansioso próximo mês é minha maré preferida é a maré 00 ali estão as embarcações pessoal desce da lancha ali ó aí vem andando passa essa piscina natural aqui na frente E já estou chegando próximo dos arrecifes Esse trecho aqui tem uns desníveis Algumas partes mais altas, outras mais baixas Essas partes mais baixas ficam quase na altura do joelho E as partes mais altas um pouco acima do tornozel Então tem esses desníveis Mas a água é bem cristalina, dá para enxergar Então deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui Para aquele lado ali as piscinas é onde as pessoas visitam mais E aqui para a esquerda é a piscina que eu vou acessar São duas na verdade É a maior e a outra menorzinha São incríveis E aqui estamos nós pessoal Na segunda maior barreira de arrecifes do mundo Então esses arrecifes aqui de coragem Tem 120 quilômetros Aproximadamente Desde Praia dos Carneiros mais ou menos Até lá Próximo a Maceió Então aqui a vida marinha é abundante E é, digamos assim O principal atrativo de Maragogi Somando aqui as piscinas naturais O azul que Maragogi tem Na maioria das praias Atrai muitos Muitos turistas Esse lugar aqui que era Inexplorado por turistas Mas Aí mais ou menos 2018 para cá O pessoal começou a conhecer as praias aqui ao norte Da cidade de Maragogi A cidade fica lá na frente O pessoal Onde vocês vão vendo aquelas casinhas lá em cima do morro Onde tem a torre Então lá é o centro de Maragogi Lá sempre foi famoso Desde eu pequeno O pessoal conhecia Vinha muito gringo Mas Essas praias daqui não, hein Essas praias daqui É um turismo mais recente Pois é, meu povo Cheguei aqui Nas piscinas naturais O sol se escondeu Ali na frente o pessoal Indo lá Para as piscinas naturais Ali da frente E eu vou seguir Para a esquerda Para essa piscina maravilhosa Que eu gosto demais Então o cenário é esse, pessoal Quando você chega aqui nos arrecifes Você que não conhece Que nunca veio Cada parte de Maragogi Cada piscina tem seu desenho Tem sua profundidade particular Não conheço todas Tomara que só apareça aí, pessoal Porque assim fica sem cor, né Fica tudo meio apagado Nem a olho nu Assim a gente consegue ver direito A cor da coisa Bacana quando está com sol Que a gente vê bem direitinho A piscina fica aqui na frente Vocês já estão vendo ela aí Desse lado aqui Ela é mais funda Ela é mais jaça Do lado de lá Inclusive tem até areia descoberta Como eu falei Ela é como se fosse uma prainha É bem legal Vocês vão vendo aqui Eu ando com facilidade Já tenho costume Quem não tem costume Andar aqui em Recife Sofre bastante Tem os pescadores ali na frente Ali na frente já o mar aberto Barulho a gente consegue ouvir daqui Não sei se o microfone vai pegar Ali tem outra piscina também Olha aí Bem aí na frente Ela é semelhante Só que ela é bem menor Sempre na alta temporada Tem algumas pessoas Que vem aqui Por conta própria Alguns alugam também Como eu falei Os caiaques Aí vem pra cá E aproveita isso aqui Na maior tranquilidade Se tivesse aqui Num dia De solzão Aí vocês iam ver Como essa piscina Ela é Da hora Mas Nublou de novo Ela tem bastante oriço aqui Entenda Prestando atenção Onde vai pisar Porque se não Toda brechinha de pedra aqui Tem um oriço E é muito Então essa é a piscina pessoal Eu gosto demais daqui Justamente por conta Dela ter a parte rasa A parte mais profunda Tem muito peixe aqui Deixando claro Que é proibido alimentar os peixes Com comida humana É até crime né Eu vi reportagens De pessoas serem presas aí Por conta disso Então é surreal Mesmo com um dia nublado assim Vocês vão vendo Que lugar incrível E aí E aí E aí Então vejam só, ela começa com essa prainha aqui, com areia descoberta, e ela vai se aprofundando para a esquerda, é sensacional. Então dá, para quem vem aqui com o caiaque ou em alguma embarcação de madeira, a embarcação de madeira não consegue entrar, mas o pessoal dessa ali vem andando, aí acessa aqui a piscina, aí a criançada também dá para vir, porque aqui é bem rasinho. Olha só pessoal, é incrível não? Então dando uma voltinha aqui ao redor dessa piscina, olha a parte da areia aqui, só apareceu um pouquinho de nada aqui, a gente não quer colaborar muito. Então mais ou menos agora dá para ver a cor, né? Águas cristalinas Ela é toda isolada aqui, então nesse nível da maré barco nenhum consegue acessar isso aqui não. Olha aí pessoal, só agora deu uma ajudada, hein? Como eu falei, nessa época de chuva ela fica mais esverdeada, no verão é que ela fica bem azul mesmo. E a quantidade de peixe aqui é grande, viu? Olha só que cenário. Então só aproveitando essas imagens aí, quem acompanha o vídeo até aqui, né? Peixe tem bastante nessa piscina, de várias espécies, deixando bem claro para vocês, não é só aqueles que tem aquelas listinhas não, que o pessoal tira foto subaquática não. Aqui tem bastante, olha só. Então se você tem aí uma GoPro, já aproveita para trazer ela quando vier nessa piscina aqui. Porque peixe tem muito. Vocês vão vendo que esses aí já são diferentes daqueles listrados lá. Aqueles listrados eles chegam bem próximo de você quando você entra aqui na piscina. Então é bem bacana, como eu não tenho uma GoPro aqui, não dá para mostrar embaixo da água aí. Mas seria da hora. Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Então pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse passeio maravilhoso até aqui, as piscinas naturais de Antunes. Muito obrigado pela companhia e o carinho de vocês, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.